Música Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e é hoje que eu vou te ensinar o melhor bolinho de queijo da sua vida E sabe por quê? Porque não tem massa, é um bolinho de queijo feito só de queijo Quer coisa melhor que isso? Então bora fazer? Música E antes de começar a fazer essa receita, deixa eu te contar o seguinte Essa receita na verdade ela só leva 3 ingredientes principais Os outros ingredientes que eu vou colocar aqui são temperinhos super gostosinhos Mas que você pode deixar de lado, tá? Não é obrigatório, só os 3 ingredientes já fica maravilhoso E por favor produção, bota um alerta aqui nessa receita que você precisa seguir a risca pra poder dar certo Gente, toma muito cuidado com receita que leva queijo, leva fritura Porque elas podem explodir, então toma muito cuidado pra fazer receita assim, tá? Então bora fazer essa receita Música A gente vai começar primeiro ralando o nosso queijo E pra isso é legal você usar um queijo um pouco mais firminho que o mussarela Então o queijo prato talvez seja um pouquinho melhor Mas se você tiver como, eu aconselho a usar o Minas padrão Porque ele é muito mais firme e vai dar muito melhor ali o resultado no nosso bolinho E pra poder dar certo a gente tem que ralar esse queijo aí no ralo grosso Então rala todo o seu queijo nesse ralo grosso e deixa ele reservadinho Aí numa tigela a gente vai colocar os ovos Uma pitadinha de sal Um pouquinho de noz moscada Um pouco de orégano E aí mistura tudo muito bem Aí a gente já pode adicionar o polvilho doce ou a goma de tapioca E aqui gente, presta muita atenção Usa a quantidade indicada na receita A gente tá usando colheres aqui, medidoras Que é colheres medidoras rasas Nada de fazer aquele morrinho de colher de mãe Porque senão vai dar errado Inclusive pra não dar errado Eu também tô colocando a quantidade em gramas pra você pesar, tá? Então presta muita atenção aí pra poder dar certo E aí também agora a gente já pode adicionar aí o nosso queijo E misturar tudo muito bem Aí a gente vai cobrir com plástico, filme E levar pra gelar por 30 minutinhos Isso é muito importante E agora com as mãos untadas, com um pouquinho de óleo ou azeite A gente vai fazer bolinhas Então você modela aí bolinhas do tamanho de uma bocada, sabe? Não faz bolinhas muito grandes Que é pra ficar mais delicadinho e render bastante Então modela as bolinhas E assim que elas estiverem completamente modeladas Você pode começar a fritar em óleo bem quente Até ficar bem douradinho E já tá pronto É só aproveitar E o meu bolinho de queijo ficou pronto E gente, isso daqui tá com um cheirinho tão maravilhoso Que vocês não fazem ideia E fica a minha dica pra servir com uma geleinha de pimenta Que vai ficar fantástico Se você quiser eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você aprender como fazer, tá? E olha só, bora pras diquinhas aí de conservação E outras diquinhas super importantes A primeira dela, na verdade É que assim, não adianta usar o polvilho azedo, tá gente? A gente precisa usar o polvilho doce Porque é ele que dá o efeito mais puxentinho Igual a gente usa aí no pão de queijo Se você usar o azedo Ele não vai dar muito certo Vai criar uma casca grossa E não vai funcionar muito bem Se você não tiver o doce, como eu falei Pode usar aí a goma de tapioca Aquela que você faz na frigideira mesmo Porque também super funciona Sobre o tempo de conservação Você pode congelar ele depois que você modelou Sem fritar por até 3 meses E aí na hora de fritar Você pode fritar ele ainda congelado, tá? E depois de frito Você pode manter aí na sua geladeira Por até 7 dias E depois só aquecer aí Seja no forno, seja no micro-ondas Ou até mesmo na airfryer E falando em airfryer Eu testei esse bolinho aqui na airfryer E não deu muito certo Como a massa é mole Ela acaba escorrendo ali no grill da airfryer E não funciona muito bem Mas se você fizer funcionar Depois me conta aqui nos comentários Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Para receber as notificações E não perder nenhum vídeo Deixa aquele seu like Com muito amor Porque ajuda o canal a crescer E dá uma olhadinha nos outros vidinhos Que estão aparecendo Opa Noutros vidinhos Noutros vidinhos E dá uma olhadinha nos outros vídeos Que estão aparecendo aqui do lado Um beijo E tchau Deixa eu comer meu bolinho Vai em casa Não tem que achar Tchau 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 Tchau